Tá buscando um lançamento, né? Tá no canal certo. Eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo o canal Fonte do Banco Oficial. Se inscreve aqui no canal. Depois você clica em gostei aqui embaixo. Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tamo junto. Murilo Azevedo tá ligado. Putaria porra. O bagulho aqui tá sério, ela conhece o meu macete. Sabe que eu sou pior do que o canhão e o que o foguete. Desse jeito. Clique nela Ta sarra na bunda dela Mete na bunda dela Pica na bunda dela Lique nela Esse jeito. Que ela gosta, pra ela tu exagerar Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra O bagulho aqui tá sério, ela conhece o meu macete Sabe que eu sou pior do que o canhão e o que o foguete Desse jeito Ah, lica nela Ah, lica nela Ah, lica nela Ah, lica nela Tá sarra na bunda dela Mete na bunda dela Pica na bunda dela Ah, lica nela Ah, lica nela Ah, lica nela Ah, lica nela Ah, esse jeito que ela gosta Pra ela tu exagera